Então, galera, agora nós vamos estudar o segundo instrumento auxiliar, que é a pré-qualificação. A pré-qualificação já estava prevista na 866, mas não da forma que está agora, hoje. O que acontece? Na nova lei de licitação, ele trouxe aí, ele fortaleceu esse instrumento. Na nova lei de licitação, pelo que eu entendi, ele quer o quê? Que a administração pública antecipe os fatos, pré-qualificação. O que significa a palavra pré? Significa o quê? Antes, né? Antes, né? Aí, ó, antes. Professor, usa o preto aqui, esse azul aqui já está um pouco sem tinta, né? Então, significa antes, né? Pré-qualificação, né? Ou seja, previamente, antes do certame, né? Aqui acontece, o que pode ser objeto, né? Pode ser aqui, né? Tanto o objeto da licitação. O que que é objeto, né? Por exemplo, bens, né? Qualidade dos produtos a serem fornecidos, serviços a serem prestados, né? Ou o quê? Ou o próprio licitante. Na questão da habilitação, habilitação do licitante. Então, já qualifica antes, né? Ou seja, ele já antecipa os fatos, né? Eu, papo reto, se eu fosse fornecedor da administração pública, né? Eu já ia o quê? Eu já iria fazer o uso desse instrumento em toda. Todos os meus produtos. Por quê? Porque quando chegar lá na licitação, eu já estou habilitado, né? Já tenho todas as condições de habilitação. Além de você ganhar um tempo enorme, tá? O que que acontece? Você evita ser vítima, né? Se está sujeito a recursos, né? Porque muitos dos recursos que o cara entra não é o recurso para... Ele entra muitos recursos para o outro, né? Então, o que acontece, né? O outro concorrente está lá. Ele fala, olha, a caneta BIC que o cara está falando aí não é a qualidade. É de qualidade inferior que está desrespeitando. E quando você já passa pelo crivo da pré-qualificação, você já supera essa situação. Ou seja, é para antecedência. Então, vamos lá. Artigo 80. A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo. Técnico-administrativo para selecionar previamente. 1. Licitantes que reúnem condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitação vinculada a programas e obras ou de serviços objetivamente definidos, né? Então, você tem lá as fases de licitação. Artigo 17. É claro que você sabe quais são as fases, né? Primeiro, você tem a fase preparatória. A segunda, a divulgação digital. A terceira, a apresentação das propostas. O quarto, o julgamento. E a quinta fase é a da habilitação. Então, o que acontece? O cara, ele já se qualifica, ou seja, antecipadamente todos os documentos de habilitação. Aí, ele já está aí, ele fica mais objetiva, fica muito mais clara a licitação, antecipa os fatos, né? Outro objeto aí da pré-qualificação. Bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela administração. Bens, ou seja, o objeto, né? Então, o que acontece? Eu sou fornecedor de caneta, por exemplo. Caneta, papel, material escolar. O que acontece? Nós temos que ter qualidade desses produtos. Nós temos o quê? O registro cadastral, lá no portal nacional. Tem um portal nacional de qualidade. Então, o que acontece? Eu, se fosse eu, o fornecedor, isso aqui é permanentemente, essa pré-qualificação, eu já iria todos os meus produtos, eu, papo sério, eu somente iria participar de alguma licitação se os meus produtos já estivessem previamente qualificados. Pronto. Eu já supero essa discussão, né? E além de você superar essa discussão, a administração pública já tem uma vantagem. Por quê? Porque ela já conferiu o seu produto, se atende ou não atende as especificações desejadas. Ou seja, é uma garantia de qualidade. É o sonho de consumo. Quem trabalha no setor de aquisições do Estado tem uma preocupação em adquirir produtos, insumos, o que é de extrema qualidade. Então, isso ajuda, sim, você melhorar a qualidade dos produtos adquiridos pela administração pública. Parágrafo primeiro. Vem comigo, né? Na hipótese pré-qualificação, observa a CA o seguinte. Um. Quando aberta o licitante, poderão ser dispensados os documentos que já constam em registro cadastral. Então, o que acontece? Se você já está registrado, já está pré-qualificado, não há necessidade de você apresentar a documentação. Dois. Quando aberta a BENS, a BENS, né? E tem dois aqui, né? BENS. Poderá ser exigida a comprovação de qualidade. Então, o que acontece? Eu quero fazer uma pré-qualificação de um bem que eu vendo. De um bem, de um produto que eu vendo. Aí, o seguinte. O que acontece? A administração pública fala, para qualificar o seu bem aqui, você vai ter que apresentar aí os ISO, vai ter que apresentar aí os documentos que comprovam que esse bem atende à qualificação exigida pela compra da administração pública. Parágrafo segundo. O procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para a inscrição de interessados. Olha que coisa interessante, né? Então, é uma comissão que é responsável pela pré-qualificação. Então, é um setor, uma unidade administrativa permanente no setor de licitação. Então, a todo e qualquer momento, você pode aí ingressar com o seu pedido de pré-qualificação. Isso, na minha modesta opinião, ajuda muito mais o fornecedor do que a administração pública, né? Opa! Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site, e, claro, você consiga fazer um curso completasso, um dos nossos cursos aqui da LAC Concursos. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da LAC Concursos, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completasso, são videoaulas com essa qualidade, e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da LAC Concursos, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IEF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas, e Instituto Federal de Mato Grosso. Estamos quatro cursos oferecendo em nível de Brasil. E, além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor LAC, sou coordenador pedagógico, também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em sete concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da LAC Concursos, tem todas as aprovações ali, marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí, competitivo. Cara, e investimento, 10 parcelas de R$ 35,00, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer a sua matrícula, ou tem um link também, e tem também um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, e eu, professor Lark, eu vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.